Fala Cristóvão, beleza meu amigo? Obrigado pelas felicitações, é um título muito importante para nós, ao qual nós tivemos muita dificuldade durante esse campeonato todo, né? Todos sabem o que passamos, mas fomos felizes, graças a Deus, né? O título ao qual foi muito disputado, né? Principalmente nessa final, quando nós saímos atrás do placar, né? Perdemos a primeira partida de 3x1, mas em nenhum momento a gente duvidou que seria capaz de reverter no nosso estádio, né? Eu particularmente recebi muitas mensagens de incentivo da torcida, né? De amigos, familiares, né? Isso creio que foi em prol do trabalho ao qual nós apresentamos durante o campeonato, né? Isso nos deu confiança, né? Então foi importante, né? E graças a Deus conseguimos reverter, né? Acho que a recepção da torcida foi sensacional, uma coisa extraordinária. É o que nós falamos, né? Não precisou nem de pré-eleição nem nada, né? Acho que a torcida fez a parte dele ali, como tem feito durante todo o campeonato, né? Mas em devido à pandemia, né? Se arriscar a fazer aquilo que foi feito, rapaz, foi extraordinário, né? Foi muito emocionante, foi muito lindo, né? E a partida foi uma partida muito difícil, né? Cara, a gente sabe...